Neste vídeo, vamos aprender sobre declaração e atribuição de variáveis e, finalmente, usar estruturas de dados na prática. Olá para todos, meu nome é Gustavo e este é o nosso terceiro episódio da nossa série de Algoritmo e Estruturas de Dados 1. Vamos lá? Então, a essa altura, nós sabemos como criar o nosso primeiro programa na linguagem C. Porém, até então, sabemos coisas muito básicas da sintaxe da linguagem. Sabemos importar uma biblioteca, sabemos criar o nosso ponto de partida, que como dissemos no último vídeo, sempre vai ser a função main, imprimir uma sequência de caracteres pelo teclado e sair do programa. Agora, vamos dar mais um passo no aprendizado da sintaxe da linguagem C e aprender a usar estruturas de dados nos nossos programas, utilizando de três conceitos, declaração, atribuição e variáveis. Se você lembra do primeiro vídeo, eu afirmo que estruturas de dados são formas lógicas que usamos para organizar e guardar valores que estão relacionados aos nossos problemas. Além disso, eu uso como exemplo os conjuntos numéricos e como eles se relacionam com os problemas do cotidiano. Na programação, até que trabalhamos com algum desses conjuntos numéricos, mas existem muito mais diferentes tipos de estruturas do que vocês pensam. Primeiro, é preciso saber que separamos estruturas de dados em dois tipos, estruturas de dados primitivas e estruturas de dados não primitivas. Vamos primeiro dominar o conceito e o uso de estruturas primitivas, para depois passar pelas não primitivas. Tranquilo? Então, estruturas de dados primitivas são formas de representação de dados que as linguagens de programação possuem como padrão. Ou seja, logo ao começar a usar a linguagem, você já terá essas estruturas para usar logo de cara, sem nenhuma modificação a mais. Na linguagem C, nós temos várias estruturas que encaixam nessa definição. As mais importantes para nós agora são inteiros, ou números inteiros, ou int, que como o nome sugere, guarda números inteiros. Temos char, que é nada mais do que uma versão reduzida da palavra character, ou character em inglês. Ou seja, nós guardamos um único character. Temos também os números reais, mas aqui separamos esses números em dois tipos. Temos os float, ou floating point numbers, e o double, com a diferença sendo que um guarda o dobro de bytes do outro, e por isso, double. Mas o que são bytes, exatamente? Não vamos entrar nesse assunto muito a fundo, até porque eu acredito que seja um tópico mais para a área de arquitetura. Mas algumas coisas são interessantes de saber. Quando nós vamos representar números dentro do computador, uma das formas é utilizando uma representação chamada binária, onde representamos números apenas usando os decimais 0 e 1. E o que acontece, como eu falo para vocês, o double tem o dobro de bytes que o float. O float tem 4 bytes, enquanto que o double tem 8 bytes. Mas você pensa, então, ele guarda o dobro de tamanho, certo? Não exatamente, porque 1 byte tem 8 bits. Então, você faz a multiplicação simples. Se eu tenho 4 bit bytes para representar um float, então, na verdade, eu tenho 32 bits para representar. Enquanto isso, o double tem 8. Nós temos, na verdade, 8 vezes 8, que vai ser 64 bits. E olhem para mim quando eu falo para vocês. Eu vou deixar aqui na tela. Mas existe uma grande diferença da quantidade de números que podemos representar. Até porque estamos falando de casas, assim, absurdas de números. Então, tipo, não é exatamente o dobro do tamanho. Então, lembre-se de falar isso. É o dobro dos bits. Enfim, sobre estruturas de dados, acho que seja o suficiente. Como eu disse, existem estruturas de dados não primitivas. Mas vamos deixar essa aula para outro vídeo. Por agora, vamos ver como implementamos essas estruturas primitivas em código. Para isso, nós iremos usar um artifício que está presente na maioria das linguagens de programação, chamadas variáveis. Variáveis são nada mais do que containers, ou caixas, que guardam nossas estruturas de dados na maioria do nosso programa. Para criar uma variável, utilizamos de um conceito que é a declaração de variáveis. A sintaxe da declaração é bem simples e possui duas variações. Primeiro, colocando, preste atenção. Vocês vão aqui dar um espaço e vão colocar aqui, né, tipo. No caso, eu estou colocando int. O nome da variável, que eu vou colocar aqui o meu nome, Gustavo. E ponto e vírgula. Quando eu coloco este int, eu estou me referindo ao tipo de dado que estamos colocando. Neste caso, um número inteiro. Mas, por exemplo, poderíamos colocar aqui char, né, que se refere aos caracteres. Podemos colocar aqui float, como eu falei, refere-se aos números inteiros. E assim por diante. Gustavo, aqui é uma coisa interessante. Aqui estamos nos referindo ao que chamaríamos de um identificador da variável. Assim como usamos nomes para representar pessoas ou objetos, usamos nomes para identificar uma variável em código. E isso é muito importante, né, porque lá pra frente, quando estivermos trabalhando com problemas, precisamos lembrar o que cada variável faz no nosso programa. Por isso, é muito importante ter um identificador bom. Por fim, temos o nosso ponto e vírgula. Que, né, como eu falei pra vocês na última aula, encerra uma instrução. E essa é a primeira variação. Vamos ver agora a segunda. A segunda é mais simples ainda. Vocês podem colocar, né, como eu falei, o tipo da variável. Espaço. O nome dela, de novo. Vou colocar aqui, Gustavo 2. E agora, interessante, aqui eu posso fazer uma declaração de várias variáveis. Posso fazer assim, Gustavo 2, Gustavo 3, Gustavo 4, Gustavo 5. Neste caso, eu estou fazendo a múltipla declaração de várias variáveis. Então, eu tenho aqui Gustavo 2, Gustavo 3, Gustavo 4 e Gustavo 5. Tranquilo? Todas as variáveis sendo do mesmo tipo. Que, nesse caso, é o tipo int. E agora, precisamos também trabalhar com atribuição. A declaração, né, é bem intuitivo. Você está declarando uma variável. Já a atribuição, nós estamos atribuindo um valor para uma variável. E vamos ver como podemos fazer isso. E é bem simples. Vocês vão colocar aqui, tipo de dado, igual a declaração. Identificador, também igual a declaração. E aqui entra a diferença. Em vez do ponto e vírgula, esquece ele por enquanto. Coloquem igual. E depois coloquem um valor qualquer. E ponto e vírgula. Pronto. Fizemos a atribuição dentro de uma declaração. E aqui entra uma coisa interessante. Esse 5, no caso, seria o que a gente chamaria de o valor da nossa variável. Mas o valor de uma variável pode ser tanto um número, né, no caso um número constante, como estamos colocando esse 5. Ou pode ser uma expressão, igual na matemática. Podemos colocar aqui 5 mais 3 vezes 5. E isso seria um número válido, né. Estamos atribuindo a expressão matemática 5 mais 3 vezes 5 para dentro da nossa variável Gustavo. Outra forma de fazer uma atribuição é quando você já declarou a variável. Então, por exemplo, eu tenho aqui int Gustavo. Aqui eu não declarei nenhum valor para a minha variável. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar a minha atribuição depois da declaração. Como assim? Eu coloquei aqui int Gustavo. Agora eu quero atribuir a variável Gustavo depois que eu já declarei ela. Então, eu coloco aqui Gustavo igual 5. Ou seja, né, eu estou me referenciando a palavra Gustavo, que eu declarei na linha 4. E estou atribuindo ela o valor 5. Uma coisa interessante a ser notada é que eu posso fazer a atribuição atribuindo outros valores. Então, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, uma variável aqui int chamada a, e ela ser igual a 3, uma expressão, lembre, eu posso também somar variáveis dessa forma daqui. Então, eu estaria somando o valor de 5, o valor de a, para dentro da variável Gustavo. Outra coisa interessante a ser notada é que temos aqui o tipo chamado const. Const, na verdade, não é bem um tipo, mas é uma palavra-chave que utilizamos para denominar que uma variável é constante. Ou seja, durante a execução do código, ela vai ter o valor 5 e sempre vai ter o valor, né, que você, na verdade, especificar para ela. Por exemplo, aqui eu poderia ter uma variável chamada π. E como vocês sabem, né, π é uma constante matemática muito utilizada. E aqui, né, como sabemos, π é uma constante. O valor sempre vai ser, né, 3,14 e os decimais, né, tem vários decimais. Mas a ideia aqui é a mesma. Você coloca int π igual a valor, igual a declaração, porém, adicione essa palavra const na frente, né. Const, no caso, sendo uma forma encurtada de dizer, né, constante ou constant em inglês. E aqui, eu escrevi vários exemplos de como você pode fazer a declaração junto com a atribuição de todas as estruturas de dados primitivas que falamos nesse vídeo. Então, temos aqui um inteiro, temos aqui um char, né, que é um caractere. Coloque essa aspas entre o a. E detalhe, coloque, né, no caso, eu acho que chamaria isso de apóstrofo, né. Então, na verdade, você coloca esse apóstrofo em vez de colocar aspas mesmo, porque aspas seria assim. Em vez de você colocar aspas, coloque um apóstrofo, que é a maneira correta de identificar isso aqui como um caractere. Quando você tem uma sequência de caracteres, aí você coloca aspas. Mas falaremos de sequência de caracteres mais pra frente. Por enquanto, vale a pena entender, né, como eu falei, a declaração e a atribuição de caracteres. Temos aqui também um float, né, que pra você colocar a vírgula, né, que seria, na verdade, a forma decimal, você coloca um ponto. Temos aqui o double, que como eu falei, é um float, né, com espaço maior pra caber números maiores. E, por fim, o booleano, né, ou bool, nesse caso. Que você coloca aqui true, né, ou falso. True significando um e falso indicando zero. Uma coisa muito interessante, na verdade, é que nas linguagens de programação, de forma geral, maioria, pelo menos, geralmente, a lógica é zero sempre vai indicar falso, e qualquer número diferente de zero, ou seja, um, dois, três, quatro, cinco, menos um, tudo isso vai nos resultar o valor true. Então, tipo assim, isso é uma coisa interessante de saber, mais uma mega curiosidade, mas apenas usamos zero e um, mas porque é mais simples e conveniente de explicar. Mas, agora que falamos disso, vamos falar um pouco sobre as regras da declaração e atribuição, e ver também o que acontece quando compilamos um código que tenha erros. Vamos lá, então? O primeiro erro que vamos trabalhar aqui é um erro que chamamos de redefinição. Um erro de redefinição acontece quando declaramos uma variável mais de uma vez. Ou seja, olha esse exemplo daqui. Eu estou declarando a variável a na linha 5, e estou redeclarando ela novamente na linha 6. E isso aqui não pode acontecer. Ela só pode ser declarada uma única vez. Se aqui, no caso, queremos mudar o valor de 3, colocamos, tiramos esse int, que se refere à sintaxe da declaração, e colocamos a igual a 3. Então, por exemplo, olha o que acontece se eu for compilar esse código na máquina aqui. Eu vou vir aqui no Shell, e eu vou digitar aqui Clear, para poder limpar o meu terminal, e vou colocar aqui gcc main.c para compilar. Percebam que ele fala para mim Error in Redefiniation. Como eu falei, isto é um erro de redefinição. O segundo erro que pode acontecer durante uma declaração, na verdade, é quando colocamos o nome da nossa variável. Como eu falei, nomes de variáveis é muito importante. E é muito interessante que quando a gente for programar, a gente coloque nomes que ilustram o que está acontecendo no nosso problema. Mas o que pode acontecer também, é você colocar um nome que o compilador não vai aceitar. Então, por exemplo, eu tenho aqui várias variáveis sendo declaradas, cada um com um nome diferente. percebam. Eu posso ter uma variável que tem um único caractere. Eu posso ter uma variável com múltiplos caractere, sendo alguns símbolos, como por exemplo esse sublinhado. Eu posso até, inclusive, ter variáveis que têm números no nome. Mas um detalhe importante, eu não posso começar com um número. Eu posso ter no meio, eu posso ter depois do primeiro caractere, mas não posso começar o nome de uma variável com um número. E isso é uma coisa muito interessante de se notar. Se eu voltar ao terminal e digitar gcc main.c, olhem o que acontece. Error invalid suffix asda on integer constant. Ou seja, erro sufixo inválido em asda em uma constante inteira. Por quê? Esse 2, quando colocamos um número vago em um código, nós chamamos ele de uma constante, já que ele está lá dentro do código. Porém, olhem que coisa interessante. Como colocamos esse 2, o nosso compilador supôs que a gente fosse declarar uma variável com um número constante. Só que no mau caso, a gente colocou esses caracteres na frente. E aí o compilador olhou para isso e falou assim, tá, mas isso aqui não é uma variável. Isso aqui não é um número. Não existe um número que é 2, A, S, D, A, S, D, A. Isso não existe. Existem alguns números que, algumas variáveis que aceitam números, como o próprio int, você pode ter, por exemplo, um número hexadecimal, mas isso já é outra coisa. Aqui nesse caso, isso aqui não compila, isso aqui é um tipo de coisa que não pode acontecer dentro de uma declaração. Outra coisa que pode acontecer em código é você tentar redeclarar uma variável que é constante. Como eu falei, constantes você não pode redefinir novamente, ou melhor, você não pode reatribuir aquela variável novamente. Então, nesse caso, eu tenho constante A igual a 5 e aqui eu tenho A igual a 3. Eu estou reatribuindo o valor à variável A, o que é errado, eu não posso fazer isso. E o próprio compilador vai me avisar dessa bobagem. Então, se liguem só. Error in assignment of read-only variable, ou seja, ele está dando um erro porque eu estou tentando fazer uma atribuição em uma variável que ele chama de apenas para leitura, que é uma definição mais formal do que seria uma constante, uma variável que é apenas para leitura, então eu posso atribuir ela o valor uma única vez, mas não depois. Por fim, temos uma coisa aqui um pouco mais interessante, eu estou colocando aqui um cenário que não é necessariamente um erro, mas que pode acontecer em código. Se liguem só, eu tenho aqui uma variável int A igual a 4.5. O que acontece aqui, eu estou atribuindo um número real no número inteiro, aí vocês pensam assim, tá, mas isso não vai me dar um erro, né? Ou melhor, isso vai dar, porque eu estou colocando um 4.5, que é um número real, eu estou armazendo dentro de um inteiro, eu não posso fazer isso, posso? Será? Vamos dar uma olhada? Eu vou abrir o shell, clear, gccman.c, percebe uma coisa, ele não me deu erro, e ele compilou, inclusive, tá aqui meu a.alt, mas por que que isso aqui não é um erro? Bem, aí que tem uma coisa interessante, a linguagem em si, ela às vezes é muito generosa com a pessoa que está programando, então eu coloco uma coisa desse tipo, ele não vai me dar erro, por quê? Porque o 4.5, ele pode sim ser convertido para um número, né? Eu posso tratar esse número como inteiro, se eu jogar todos os números decimais fora, né, o que a gente chama de truncar o número, né, ele, né, viraria de 4.5 para, na verdade, 4, e aí o programatário é certo, não teria nenhum problema, então, às vezes o compilador é meio generoso assim mesmo, mas isso é uma coisa muito interessante de ser notado, esse é um comportamento não esperado, né, porque a gente queria ir em um 4.5 e vir um 4, mas é porque a gente realmente fez um erro e colocou um int, né, em vez de um float, então, tomem cuidado com isso, por quê? Porque isso não é necessariamente um erro, mas, né, em uma situação de um problema, às vezes você pode ter comportamentos inesperados ao fazer esse tipo de coisa, mas, enfim, acho que por hoje está de bom tamanho, nós vimos bastante coisa sobre declaração e atribuição de variáveis e aprendemos várias coisas, né, da sintaxe e até como evitar erros dentro desses cenários. Na próxima aula, nós vamos continuar falando da sintaxe e, né, continuar mais falando até porque existe mais coisas para ver sobre a declaração e atribuição de variáveis, como, por exemplo, vocês sabiam que eu posso, por exemplo, declarar uma variável aqui fora, colocar aqui int b igual a 5 e isso aqui daria certo, eu coloco aqui gccman.c e, olha só, deu certo, mas qual que é a implicação disso aqui no código? Bem, para isso, eu sugiro que vocês continuem nos acompanhando que vamos explicar isso mais tarde. Até lá, muito obrigado por terem assistido e, para todos, um ótimo dia. Obrigado pela atenção e até a próxima. Falou!